Música 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 Tastes good? Música Eu estou aqui para sempre. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Todas vezes você não sabe brincar nisso, né? Você também? La raja. La raja. Relaja? 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 La raja. La raja. Eu falei! Relaja la raja. Relaja la raja. Relaja la raja. Relaja la raja. La raja. La raja. La raja. Relaja la raja. Eu não consigo falar isso. Por que? Não sei. Essa língua é estranha. Relaja. Relaja la raja. Le raja la raja. Relaja la raja. É raja ou raja primeiro? Relaja la raja. Relaja la raja. Ele vai postar. Relaja la raja. Raja ou raja? Raja minha raja biologna. Não sei. Não sei. É raja. Laja é só com a ajudar gAlright. O que é isso? Tommas, está aqui Tommas, está aqui Tommas Tommas, está aqui Tommas, está aí Tommas, tudo bem É eu tô aqui Tommas Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.